Você sabia que o continuista também desproduz? Pois é, a nossa função não termina quando acaba o set ou quando acaba o último dia de filmagem. Surpresas acontecem durante o set de filmagem. E muitas vezes aquele roteiro escrito é modificado. Então cenas caem, mudanças acontecem na ordem de montagem das cenas, e tudo isso tem que ser informado à montagem. Então, para que isso aconteça, nós precisamos fazer o roteiro filmado. Como é que a gente faz o roteiro filmado? O que é o roteiro filmado? É isso que você vai aprender nesse módulo do curso. Esse módulo é especificamente para a gente saber como que a gente desproduz, o que a gente desproduz, o que é um roteiro filmado, como que a gente faz um roteiro filmado. Mais informações sobre esse módulo do curso, você vai encontrar na bio, nos links que estão lá, eu deixei tudo explicadinho, tá bom? Tem lá também como você pode se inscrever e atualizar o seu conhecimento sobre esse último momento da função do continuista num set de filmagens. Esse módulo tem duas aulas, de duas horas cada uma, sempre online e ao vivo.